Fala seus traders, tudo bem com vocês? Trader hoje na área. Olha aí, tudo ficando verdinho, hein? Palmeirinha entrando em ação aí. Só que por que essa queda, pessoal? Lembrando, pessoal, que quando dá essas queimas aí e tá em grande alta, muita gente faz alguma parcial. O que é parcial? Na mentoria a gente fala isso aí sobre o nosso custo, né? Então provavelmente rompeu o quê? Rompeu essa região dessa LTA, né? Vem pagar um pullback, essa vela verde aqui, então provavelmente entrar vendido pra quem opera trader. Ó, linda a entrada. E aqui nós temos esse suporte, por isso que respeitou bem aqui, ó. Isso é um suporte forte, por quê? Quando bateu aqui, ó, o mercado antes subiu. Então entre no nosso grupo de elegância, vocês vão aprender muito sobre análise, análise técnica, gráfica. A gente sempre tá passando aí algumas coisas, tá? E onde eu comprei essa moeda? Tem um link abaixo da corretora GateU, galera, olha aí. É onde você comprar Baby Doge. Baby Doge é uma moeda aí que é uma das principais que eu acredito pra 2022 e 2023, tá? Olha aqui, a data pública será dia 22 de 4, tá? Então quer dizer, vai mostrar aí o NFTs, vai ao mercado. E com NFTs aí vai dar uma credibilidade maior e muitos investidores pesados vai olhar Baby Doge com outras caras, né, galera? E a queima foi falada aí, né? 3.4 milhões aí, queimado. E como que está a nossa Baby? Olha, 1.492.000 hold, não para de crescer. Ah, mas por que tá caindo? Infelizmente é assim que acontece, tá? E olha que bacana a quantidade de queima que teve aqui, galera. Pessoal, é muita queima aqui, ó. Casa de bilhões, tá? Muito, muito bom isso aqui, ó. Então quer dizer, toda vez que acontece essas queimas, o próprio pessoal das carteiras começa a queimar, a ajudar, olha aí. 12 horas, 1 hora, então quer dizer, mais queima tivemos aí, né, pessoal? Mais queima, tá? Na casa dos milhões e bilhões aí, ó. Olha que bacana, ó. Quantidade de queima. Aqui mesmo, trilhões aí praticamente, então que bacana, que bacana. É o que fala, pessoal. Quem tiver paciência, Baby Doge, vai colher bons frutos. Nós já estamos em 187.4 trilhões, tá? Estamos andando. O bom é chegar no caso dos 250, mas enquanto não tá lá, 1 hora chega, né? Então, esse é o importante. Então, quem chegou agora, isso aí é o que temos para dar Baby Doge. Então, essa queima aí foi esperada, olha aí. Só que aí é o que fala, caiu, pessoal. Quem acredita na moeda, tá barato, vai lá e enche o carrinho de vocês, tá? Por quê? É a hora de vocês fazer a festa, tá? Provavelmente, ela vai perder, pelo que eu testo aqui, há duas, três vezes. Então, quer dizer, isso aqui já foi testado várias vezes. Então, se vir novamente aqui, provavelmente ele vai romper. E ele vai vir buscar mais ou menos aqui embaixo. Então, quem pensa em comprar, seria regiões boas de compra, tá? Essa aí é a nossa Baby Doge. E com esse NFTs vai atrair muitos investidores, galera, tá? E as parcerias que a Baby vem aí, né? Desse time aí, ó. Então, quer dizer, ajuda demais, tá? Então, é o que fala. Baby Doge tá no melhor momento dela. Ah, mas tá caindo. Tudo que cai, um dia volta, tá? Tudo que cai, um dia volta. Então, preste atenção. Correção, Shiba Inu, quem comprou na baixa, ganhou muito dinheiro. O problema é que a maioria vai comprar a Baby Doge só, vamos dizer, que ela tá numa alta. Tá lá entrando na baixa. Isso aí, todo mundo quer comprar. Vamos dizer que ela tá nessa esticada aqui, ó. Aí começa a entrar um monte de gente aqui, ó. E quando vem a correção, vai tá só negativo. Então, regiões aqui, muito boa. Abaixo de 30 tá região boa, tá? Acima de 30 é meio complicado, tá? Qual região boa pra comprar? Abaixo de 30. Então, quer dizer, ó. Tá abaixo de 30 aqui, são regiões boas pra tá fazendo compra. Beleza? Então, deixa o seu like, escreve no canal. Entra no nosso grupo Telegram, galera. E quem quer fazer o curso, temos o nosso curso de R$197,00 apenas, tá? O link abaixo aí, tá? Primeiro link aí, já adquire, já fazendo 12 vezes no cartão. Quem tem conhecimento, ganha dinheiro nesse mercado. Quem não tem, vai ficar chorando, engano, né? Então, a Baby Doge não para de bater recorde. Isso aí foi o que a gente veio trazer pra vocês aí, tá? A novidade é o quê? Essa região de queda aí. Falei ontem, ele tava trabalhando nesse funil aí, ó. Quem conhece, tava trabalhando nesse funilzinho aqui, ó. Provavelmente ia romper, foi o que aconteceu, rompeu. E vela de força, vela vendedora. Só que agora aqui, ele sentiu essa região. Vamos ver se ele não vai pagar esse pullback e ele vai romper. Porque se ele pagar um pullback aqui, ele vai cair novamente, vai sentir a região. Beleza? Então, que bacana, né? Teve a queima e ainda tem muita queima acontecendo aí, ó. Pode ver aí, ó. 3, 6, 9. Então, quer dizer, ó, bilhões aqui, ó. 1 bilhão aí queimado, né, ó. 3, 6, 9. Então, ok, ó. Mais 1 bilhão. Então, quer dizer, as coisas estão acontecendo, tá? Tenha tranquilidade. E a casa de 4 milhões, ó. 3, 6, 9, 12, 15, ó. 15 e 0. Então, quer dizer, você vê aí a brincadeira como que é que funciona, né, galera? Então, espere aí que vocês entenderem, gostou e deixe seu like. E entre no nosso canal do Telegram. Que é lá que vocês vão ter todas as informações. Ah, eu quero fazer parte desse processo. Não quero ficar fora da Baby Doge, né? Então, tem um link da coitadora Gate, oi. Valeu? Trader na área, valeu.